E nessa quinta-feira também, no Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de um novo auxílio emergencial. Segundo o presidente, o benefício deve voltar em março e ter três ou quatro parcelas. A partir de março, três, quatro meses, é o que está sendo acertado, o Executivo e o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial, o comércio tem que voltar a funcionar. Tem que acabar com essa história de fecha tudo. Devemos cuidar dos mais idosos e quem tem comorbidades. E o resto tem que trabalhar. Caso contrário, se nós endividarmos muito, o Brasil pode perder crédito, né? E daí a inflação vem.